Olá, criançadas! Pronto para mais uma aula? Olá, professora Daniela! Oi, professora Daniela! Oi, crianças, tudo bem? E hoje nós vamos continuar sobre o nosso sistema conectado, né? E para nós continuar, nós vamos primeiro ver... Relembrar, né? Mas vamos ver o dia de hoje, né? O último dia dela foi quando? Foi na quarta-feira, dia 17, né, professora, do mês de novembro? Então 17, 18 foi na quarta, foi na quinta? Foi na quinta, hoje é 19 e nós ainda estamos no mês de novembro. E na quinta-feira nós não nos encontramos, então hoje é sexta? Hoje é sexta-feira! Então vamos colocar aqui no quadro? Vamos! Como nós já aprendemos, vamos colocar o nome da nossa cidade, né? Então, o Rio Negro, que é o lugar onde nós estamos, né? Isso! Rio Negro... O dia, que é dia 19, 19 é o 1 e o 9 de novembro. Acho que está meio junto, não. Está sebaladinho, né? No... 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 Hoje é sexta-feira Sexta-feira Então a gente cantar a música da sexta-feira Vamos cantar, professora Lilian Hoje é sexta-feira Dia de alegria Palma, 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 pé, pé Roda, roda, roda Sexta-feira alegre é Muito bem Então professora Lilian Vamos relembrar agora os valores E como são cada cédula Vamos Então agora nós vamos relembrar as cédulas Essa cédula, professora Você lembra qual é esse número aqui que tem? A cédula de dois reais De dois reais E essa daqui A de cinco reais A de dez reais Essa amarela A de vinte reais Cinquenta reais Cem reais E a mais nova, professora Lilian Que é a cédula que começou a circular há pouco tempo Que é de duzentos reais De duzentos reais Você viu, professora, que as cores delas são diferentes? São diferentes, professora Lilian Olha só Elas não têm a mesma cor, né? Nós temos a azul A roxa A rosa Meio rosinha, né? Meio rosa, né? Aqui amarela Essa daqui Ela é meio Puxa um pouco para o laranjado, né? Olha só O azul O azul O azul O azul O azul diferente Elas são diferentes Como o valor delas São diferentes, né? Professora Lilian Agora o que você acha De nós Relembrarmos Os animais Que tem nas cédulas? Mas vai ser através de uma atividade Uma brincadeira bem legal Que as crianças vão ter que adivinhar Qual é o animal que a gente trabalhou na aula passada, né? Professora Lilian Então vamos relembrar Preparado para desvendar o enigma de hoje? Ah, então lá vai Qual animal aparece na nota de cem reais? A Ossa pintada B Peixe Ou C Mico leão dourado Tempo A resposta certa é B Peixe Um peixe chamado garoupa A onça pintada Tá na nota de cinquenta reais E o Mico leão dourado Tá na nota de vinte reais E você aí? Tem algum animalzinho pra me emprestar, hein? Pode ser uma de dez garoupas Ai, ai Até o próximo enigma Agora nessa atividade Vocês vão ver aqui as cédulas E vão ligar cada uma ao seu animal correspondente Nós temos aqui A arara vermelha O Mico leão dourado A garça A onça tartaruga E a garoupa Depois que vocês fizerem essa atividade Nós vamos pra nossa segunda atividade Que é com tinta Vocês vão pegar Vocês viram que as nossas cédulas Tem cores diferentes Então vocês vão pegar As tintas que vocês têm em casa E vão misturar De duas em duas Num potinho E vão ver quais as cores Que vão sair Depois vocês vão pintar De acordo com a cor que sair Aqui nos nomes Que representam cada uma O vermelho O rosa Laranja Verde Marrom Roxo Azul E amarelo Tem algumas cores Que elas são primárias Que elas não precisam ser misturadas Então vocês vão apenas Pegar a tinta E pintar o quadradinho Correspondente Ao nome da cor Crianças O nosso aula está chegando ao final Que pena Mas eles têm atividade Para fazer Mas antes Sabe o que eu trouxe O que você trouxe Professora Lília? Eu trouxe o que? Uma história Uba Então nós vamos encerrar A aula de hoje Com uma história Professora Lília Uma história A história da Porquinha Poupança Que legal Professora Lília Nós vamos falar Sobre o sistema monetário Então Nada melhor Do que uma história Que fala sobre dinheiro Mas então Professora Lília Acho que eu vou me despedir Aqui das crianças E também vou ir assistir Essa história Vamos 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 mais uma Beijo Beijo crianças E vamos ver a história Até a próxima Era uma vez Um lugar muito especial Chamado Sítio da Prosperidade Cheio de plantas E animais Onde vivia Zequinha Um menino esperto E sonhador Zequinha Zequinha era brincalhão Inteligente E cheio de energia Todos gostavam muito dele Inclusive os animais Seu grande desejo Era ter um cavalo Enorme E bonito Mas seus pais Não podiam comprar Porque não tinham dinheiro Mesmo assim Zequinha Continuava sonhando Seu Zeca Estava chateado Com aquela situação Mas em vez De ficar se lamentando Ele buscou Uma alternativa Pensou Pensou E encontrou Uma forma De resolver o problema Seu Zeca Aproximou-se do filho E disse com ternura Zequinha O papai não pode Comprar um cavalo Para você Mas em seu aniversário Você vai ganhar Um presente especial Que vai trazer sorte E ajudar a você A realizar os seus sonhos Algumas semanas depois No dia de seu aniversário Zequinha ganhou Uma linda porquinha Para você filho O nome dela É poupança Cuide bem da poupança Para ela crescer E ficar forte Faça isso E um dia você terá Seu cavalo E muito mais Apesar de não ser Exatamente O que ele queria Zequinha era um menino esperto E compreendeu a situação Além do mais A porquinha poupança Era muito simpática E companheira O tempo foi passando E todo dia Zequinha alimentava a poupança Como seu pai havia recomendado Cada grãozinho Fazia diferença E ele percebia isso Quando ele saia Para brincar De caçar tesouros Como gostava de fazer Zequinha juntava Um grãozinho aqui Outro ali E guardava para a poupança A poupança Passou a fazer parte Da vida de Zequinha Quanto mais o tempo passava Mais ela crescia E ficava forte A porquinha crescia E chamava a atenção Todos queriam saber O que Zequinha fazia Para a poupança Crescer tanto Um dia A professora pediu Que ele contasse A todos Como sua porquinha Tinha ficado Tão grande E tão bonita Zequinha Todo orgulhoso Contou com simplicidade Demonstrando Uma sabedoria Pouco comum Para uma criança De seu tamanho A poupança É tudo que eu tenho E eu nunca me esqueci Do que meu pai me falou Cuide bem da poupança Para ela crescer E ficar forte Faça isso E um dia você terá Seu cavalo E muito mais Foi o que eu fiz A fama da poupança Se espalhou na região E isso nem sempre é bom Eu soube que você Queria ter um cavalo Eu sou um homem Muito bonzinho E resolvi ajudá-lo Vamos fazer uma troca Este cavalo especial Por sua porquinha Poupança Antes que Zequinha Pudesse pensar O homem pegou a porquinha E saiu correndo Estrada fora Zequinha tentou evitar Mas não foi possível A coitadinha Estava tão assustada Que não conseguiu escapar O sujeito se aproveitou Da inocência de Zequinha E fugiu com a poupança Zequinha Ficou desesperado A poupança Era mais importante Do que qualquer cavalo Zequinha percebeu Que se ficasse Com a poupança Um dia Poderia ter um cavalo Mas ficar sem sua poupança O deixou triste E desanimado Só quem já teve Um bichinho de estimação Sabe como é isso A falta que faz um amigo Quando ele vai embora E a partida da poupança Trouxe tristeza E incerteza Mas seu Zeca Era um homem valente E não gostava De injustiças Quando Zequinha Contou como tudo Havia acontecido Ele resolveu agir Na esperança De resgatar a poupança Ao encontrá-lo Aplicou-lhe uma lição Por ter enganado Seu filho Recuperou a poupança E entregou o sujeito Para a polícia Seu Zeca Voltou para casa Com a poupança Que havia sido roubada Zequinha Abriu um sorriso enorme Deu pulos de alegria E contagiou a todos Com sua felicidade Foi incrível Como a presença da poupança Trouxe de volta A alegria E a esperança Para toda a família Algum tempo depois Daquele susto A poupança Ganhou filhotinhos Surpreendendo a todos Nasceram dez Lindos porquinhos Este era um dos motivos Pelo qual a poupança Estava tão grande E ninguém Havia percebido A história da porquinha Poupança Era tão famosa Que apareceu Muita gente Para visitar Os filhotes E todas as crianças Queriam adotar Os porquinhos Para tentar A mesma sorte De Zequinha Ele escolheu Dois coleguinhas Muito amigos Marino E Paulina De quem ele gostava Muito E com cada um Trocou três porquinhos Por um cavalo Realizando seu sonho Zequinha Ainda vendeu Outros dois porquinhos E com dinheiro Comprou um presentão Para seus pais Zequinha Sentiu-se muito feliz Percebeu que Depois de a poupança Ter entrado em sua vida Tudo melhorou E para completar Sua felicidade Zequinha ficou Com um lindo Casal de filhotes Deu a eles Os nomes De futuro E fortuna E cuidou dos dois Com o mesmo carinho Que havia dedicado A poupança